A intenção é mostrar na prática as funcionalidades dos equipamentos e sanar todas as dúvidas dos clientes amigos. Assim surgiu o workshop da Forte Agrícola. A segunda edição do evento foi um grande sucesso e aconteceu no último final de semana em Nova Mutum. A ideia surgiu na cidade de a gente conseguir transmitir melhores novidades para os nossos clientes. E nada melhor do que a gente trazer a fábrica para cá. Então nós reunimos com a diretoria e decidimos fazer um projeto onde as pessoas pudessem vir conhecer as ferramentas e trazemos também as pessoas da fábrica para instruir. Nada mais melhor do que alguém que conhece a ferramenta e falar sobre a ferramenta. Então hoje aqui nós estamos reunidos para falar um pouquinho melhor das marcas, trazer as novidades do mercado, lógico, com os preços bem atrativos. Então a pessoa pode vir aqui, pode testar a máquina, pode comprar marcas, pode trazer a máquina dele, que às vezes ele está com uma dúvida, só como a funcionalidade da máquina, se ela está funcionando legal, se não está, se precisa fazer algum tipo de manutenção. Então esse é o nosso intuito, é trazer o cliente para cá para sanar dúvidas e ele escolher o melhor equipamento que vai servir para ele. O gerente de Nova Mutum agradece a todos os clientes e amigos que compareceram para prestigiar o evento. E destaca que as promoções continuam ao decorrer da semana. Esse foi o nosso segundo workshop, desde o ano passado foi um sucesso, esse ano foi melhor ainda. Eu já quero agradecer a todos os nossos amigos, clientes que compareceram e vieram prestigiar o nosso evento. E também quero aproveitar para dizer que a promoção do evento continua durante a semana. Então quem não conseguiu vir, que vem essa semana aí, nossos vendedores vão estar todos à disposição para poder atender os nossos clientes e aproveitar a nossa promoção que vai continuar durante a semana inteira.